Você percebe uma busca maior das mulheres a se aproximarem mais de Deus antes do que os homens? Ou não? Você convivendo com elas lá? Eu acho que sim. Por que será? Elas são emotivas, né? O lado emocional da mulher é mais aguçado, o homem é mais razão. Mas quando um homem tem uma experiência com Deus, ele tem de verdade. É forte. Mas na maioria das vezes, começa pela mulher mesmo. A gente tem muito mais mulher na igreja do que homem. E elas estão lá guerreiras, orando pela família, intercedendo pelos maridos, pelos filhos. E daqui a pouco vem todo mundo. Daqui a pouco, quando a gente menos espera, está lá o pai, a mãe, o marido, o filho, vem à frente, se reconcilia ou aceita Jesus como salvador. E a mulher tem sido esse canal. Sempre foi, desde a época de Jesus Cristo, né? As mulheres mantenedoras do ministério de Jesus, as mulheres que oravam, as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus quando ele foi sepultado. E que levaram a notícia para os discípulos que ele havia ressuscitado. Então, as mulheres sempre, elas fizeram parte desse ministério de forma assídua. Não é diferente hoje. Deus usa a mulher. O diabo odeia a mulher, né? Pois é. Porque desde que Deus prometeu que do ventre de uma mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, o diabo já ficou de olho em nós, querendo destruir nossa vida. E ele usa de todos os meios para destruir. Às vezes usa até as pessoas que a gente ama. Sim. Mas a gente tem uma promessa que é maior do que a derrota, que é maior do que a tragédia, né? E por isso a gente se mantém de pé. E eu louvo a Deus pelas mulheres que ele tem levantado como você. Amém. Mulheres de Deus para influenciar essa geração. Porque tem tanta mulher aí influenciando para o que não presta. Porque quando eu vejo uma mulher linda, loira, bela e cheia de bom conteúdo como você, se dispondo a fazer um trabalho como esse, Karina, é muito de Deus. Eu só posso desejar que Deus continue te usando poderosamente. Amém. E dando autoridade para você, viu? No mundo espiritual. Vou estar orando. Já orei hoje por você na minha igreja. Cinco horas da manhã. Eu estava lá seis horas da manhã. A gente se reuniu hoje lá na nossa igreja, antes de começar o dia, com todo mundo. E eu apresentei você, a sua família e esse ministério ao Senhor. E pode ter certeza que você agora está nas minhas orações. Muito obrigada. Obrigada. Amém. E que todas as mulheres que estiverem nos ouvindo, se fortaleçam. Se fortaleçam em sabedoria. Se fortaleçam na palavra de Deus. Que busquem de joelhos serem levantadas. Isso aí. Ao invés de buscarem serem endeusadas. Ao invés de buscarem elogios que não vão levar a lugar nenhum. Ao invés de buscarem a fama em primeiro lugar. Busquem de joelhos. Porque ali vocês terão a vitória. Vitória sobre suas vidas. Vitória na sua família. Vitória com seus maridos. É assim, gente. Então, não encarem essa prostração como uma humilhação ruim. Porque nós não somos nada. Nós, pelas nossas próprias mãos. Os nossos próprios méritos. Não chegaremos a lugar nenhum. Porque é Deus que nos dá as melhores coisas da vida. As nossas habilidades. Vem de Deus. É Ele que dispõe para cada um de nós. Então, que elas sejam usadas para o bem. Para o nosso bem. Para o seu bem. Para o bem da sua família. Usem da sabedoria. Do conhecimento. Da expertise. Da sensibilidade da mulher. Para as coisas boas. E busquem as coisas boas na palavra de Deus. Porque é só ali que vocês vão encontrar. Eu falo assim por experiência própria. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Mas apenas mostrar o que Deus fez na minha vida. O que Deus faz na minha vida todos os dias. E Ele pode fazer na sua vida. Na vida da sua família. Ele é poderoso. Glória a Deus. Não desprezem esse poder. Que está disponível para vocês. Não se sintam fracas. Amém. É ali que está a força. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né gente? É muito bom ver a entrega dela. O amor que ela tem por Jesus. Como a gente precisa disso. Que Deus possa derramar esse amor, Karina. Que você passa, né? Que você vive. Que Deus possa derramar nessa geração que você alcança. Na sua família, na sua casa. No meio que você convive. No meio artístico. Né? Em todos esses lugares onde a sua voz tem chegado. Eu vejo as pessoas querendo chegar em tantos lugares. Falo, eu não precisei estar no fundo do poço. Sabe? Eu não precisei. Eu fazia o que eu queria. Eu sempre tive a sorte ao meu favor. Hoje em dia eu vejo que não era sorte. Era Deus me amparando. Mas eu achava que eu fazia pelas minhas próprias mãos. Que eu conquistava. Que eu não precisava de nada. Então. E hoje eu vejo. Eu falo. Que sentido tem isso? Sim. Né? Porque o emocional estava sempre ali desgovernado. Não tinha paz. Não tinha paz. E a gente não precisa de tudo isso que a gente fica buscando. Verdade. A gente vê pra quê. A gente dá tanta volta. Quer subir, subir. E quando chegar lá. Você percebe que não é uma sensação. Né? Você não encontra Deus. Você fala. Poxa, que coisa estranha. Que em cima está tão vazio. É verdade. O que a gente encontra Deus mesmo é mergulhando. É. Mergulhando nele. Nas profundezas da sua palavra. É. Através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Sim. É muito poderoso quando a gente descobre essa verdade. E aí